Galera, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você conhece a banda Média 7? Quem conhece já sabe, né? Quem não conhece, aproveita agora, aumenta aí o volume do rádio e você vai ouvir agora o som da banda Média 7. A Média 7 é uma banda prudentina que tá completando hoje 5 anos. Bom, primeiro parabéns pra toda a galera da banda. A formação da banda é a seguinte, o Renato Pandur, o Rogério, a Ana Lizáquia, a Alana, o Marcel e o Murilo. É a formação da banda Média 7. A galera que tá ouvindo a gente agora, a gente manda aquele abraço. Parabéns aí pelos 5 anos da banda Média 7. A gente vai ouvir agora a música Memórias. Vamos lá então com vocês. Banda Média 7. Nem mais, nem menos. Média 7, Memórias. Os quadros e os retratos na parede, a sede que eu tinha se esvaziou. Os erros de outros tempos, lembranças do passado Já não importam, perderam seu valor A história mal contada, página virada Eu sei, já passou O caminho escolhido, o caminho escolhido Não sempre é o certo E o que é correto, quem vai saber? Por fora o jogo para Os dados são lançados E a gente corre, pois sempre quer vencer Há quem sempre espera O que seria, já era Será O que já foi Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente E sempre a gente consegue Um dia alegre Vai seguir em frente Uma mensagem não curtida A falta de um horário Parece um problema sem solução Problemas modernos, problemas sinceros E o preço que se paga é sem explicação Aquele quadro antigo Aquele quadro antigo, os erros de um retrato Também já passaram Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente Sempre a gente consegue Um dia alegre Mas segue em frente Um dia a gente consegue Um diaAF Transcrição e Legendas Pedro Negri Nem sempre a gente consegue Um dia alegre Mas segue em frente Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente Nem sempre a gente consegue Um dia alegre Mas segue em frente Na 98 O musicão da Banda Média 7 A Banda Prudentina Que tá completando hoje Cinco anos de vida Parabéns moçada da Banda Média 7 O Renato Pandur Grande Panda O Rogério A Ana Lizak A Lana O Marcel Esse é fera também E o Murilão Abraço pra todo mundo aí Da Banda Média 7 Tamo na luta Tamo junto Tô 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 Tchau, tchau.